Olá, bom dia, bem-vindos ao meu canal. A semana passada mostrei-vos Lamego Visto de Cima, com indicações das principais ruas, suas casas nobres e um resumo histórico desta cidade. E esta semana quero-vos mostrar Lamego Visto do Solo. É uma cidade com uma história imensa, cheia de recantos e ruas recheadas de belos e antigos edifícios. Vou-vos levar pelas ruas menos visitadas, que normalmente nenhum turista se atreve a conhecer por serem íngremes, mas que estão relacionadas com a origem desta cidade. Por elas passava uma das mais importantes estradas romanas, que, vindas de Mérida, via Idanha-Avelha, Viseu, se dirigia à Estorga por Chaves. Mais tarde, entre 715 e 1057, Lamego teve a ocupação árabe, sendo uma das suas principais cidades do Ugarb al-Andalus, ao lado de Lisboa, Coimbra e Viseu. Chamava-se Lamego. O seu castelo e alcácefa dizem ser anterior à nacionalidade, de origem árabe. No interior da Torre de Menagem, tem uma maquete multimédia que mostra a história da cidade desde os seus primórdios. O acesso ao Velho Burgo do Castelo faz-se por duas portas abertas na muralha. Esta virada à norte, Porta dos Figros, ou Porta da Vila, e outra no extremo da muralha do lado sul, Porta do Sol. Ao passarmos pela Porta dos Figros, passamos por baixo de uma varanda fechada, que pertence ao solar da Porta dos Figros, que foi adaptada à residência de artistas e espaço de exposições. E em frente ao solar fica o núcleo arqueológico, onde podemos viajar no templo e observar, dispostos em camadas sobrepostas, os vestígios desde a mais recuada ocupação residencial daquele espaço, nos períodos Romano, Sueve Visigótico, e quando a cidade foi promovida à sede episcopal, passando pela sua transformação no cemitério, no século IX a XI. E há o casadio, que está na origem do urbanismo atual do bairro do Castelo. Seguimos pela Rua do Castelo. Ela liga, lá do norte, a Porta dos Figros, ao lado sul, a Porta do Sol. Ao virarmos à direita, vamos dar na Rua da Cisterna, onde fica a antiga Cisterna Medieval. Esta era a antiga Rua dos Açogos Velhos. Este nome faz supor que aqui se localizaria o mercado, ou a zona mercantil por excelência da cidade islâmica, pois que a palavra Açog provém da designação árabe Al-Souq, significando, precisamente, o mercado. Em cidades como Salamanca, Saragossa, Córdoba, em Espanha, existe o termo Ethoco, que se refere a mercado e o lugar de vida social. E aqui, ao nosso lado direito, fica a entrada para o espaço da Cisterna. Está considerada uma das mais notáveis cisternas urbanas do período medieval. Estamos na parte final da Rua do Castelo, junto à Porta do Sol, onde se localizava a antiga Judiaria. Do lado esquerdo, vemos uma casa do século XVII, com o escudo da Ordem de Cisterna. Inicialmente, ela pertenceu a um cavaleiro da Ordem de Cristo e, posteriormente, à Ordem de Cisterna. E, da Porta do Sol, vemos todo o bairro da Sé. E é para lá que damos um imenso salto, pois a melhor forma de vos mostrar uma das mais antigas ruas de Lamego, a Rua da Olaria, é a partir da Praça da Sé. Aqui, entre a Sé e este casario, passava o rio Coura, que ficou tapado quando a construção desta Avenida das Tílias. O nome Olaria relaciona-se com os foros de cozer telha e louça da região. São já mencionados desde o século XIII. Na cidade, a importância desta indústria cristalizou-se no nome da Rua da Olaria, o qual se chamou Rua dos Oleiros, pelo menos até 1405. E é aqui nesta rua que vemos uma loja tradicional onde se vende o famoso presunto de Lamego e onde podemos desfrutar de uma alheira grelhada, um prego com queijo da serra, um pica-pau, etc. E logo a seguir à Casa Rodrigues vemos uma casa nobre do século XVII pertençendo à família dos Albregaria, com um escudo na fachada representando quatro famílias, os Pintos, os Teixeiras, Coutinho e Vilhanas. E aqui do lado esquerdo outra Casa Nobre, também da mesma época, século XVII. E estamos a chegar à Rua da Almacave. Aqui o caminho romano original viraria à direita, subindo em costas junto à muralha e através da Porta do Sol chegava ao castelo. Este primeiro trecho chamava-se Rua de São Francisco quando foi fundado o convento no século XIII e o trecho seguinte chamava-se Rua da Misericórdia após a fundação da Misericórdia em 1613. O Convento de São Francisco do século XIII está onde inicialmente estava o Mosteiro das Clarissas. A seguir ao Convento de São Francisco vem o edifício da Biblioteca Municipal que foi construído em 1940 onde anteriormente estava a Igreja da Misericórdia de 1613. Um incêndio em 1911 destruiu parcialmente esta igreja. E no fim da atual Rua da Almacave chegámos ao Largo onde se encontra a Igreja da Almacave do século XII. O nome Almacave é suscetível a uma discussão. Para alguns seria o nome do responsável pela edificação da mesquita que aqui existiu. Para outros seria a palavra árabe Al-Macave que significa cemitério. Do primitivo românico são de salientar os dois pórticos de arco apontado e quatro arquivoltas exterior rematada por uma faixa achatrezada. Reza a história que terá sido aqui em Santa Maria de Al-Macave que se realizaram as primeiras cortes do Reino de Portugal no ano de 1143. Continuando e subindo a Rua da Almacave vemos à nossa esquerda o casario da Rua das Cortes onde se localizava a Judíria Nova e ao nosso lado direito as escadas que sobem para a Porta dos Filhos que vimos anteriormente. Descendo a Rua das Cortes vemos à esquerda a Casa de Al-Macave construída no final do século XVIII por Francisco Peixoto variador da Câmara Municipal. tendo funcionado como Casa de Relação entre 1832 e 1834 é o atual Passo Episcopal. e chegamos à Rua Nova que antigamente se chamava Rua da Esmoga a qual devia o seu nome à existência de uma sinagoga. E do ar podemos ver esta parte alta da cidade que se desenvolveu a partir da estrada de saída norte na direção do Douro através da Régua ou do Resende. Aqui temos dois jardins públicos dos quais o de Alameda tem os requisitos para um descanso em esplanada. Do lado norte do Jardim da República fica a Igreja das Chagas que pertenceu ao Convento das Chagas fundado em 1588 de Freiras Clarissas. Os conventos foram construídos perto de centros urbanos e pertenciam a freiras ou fradas de ordens mendicantes neste caso a de São Francisco. ao passo que os mosteiros procuravam locais afastados da humanidade e destinavam-se a monges ou monjas de ordens monásticas como São Bento ou a de Santo Agostinho. Pelo Jardim da República antigo Campo das Freiras vemos do lado esquerdo a fachada do antigo convento Nossa Senhora da Piedade do século XVII que foi demolido no século XIX para instalações camarárias. em frente estamos a ver a Casa dos Pinheiros de Aragão construída no final do século XVII os Pinheiros de Aragão eram fidalgos da Casa Real e variadores da Câmara Municipal e através da atual Rua do Marquês de Pombal estamos a chegar à Praça de Comércio um dos polos antigos da cidade medieval conhecido então por Rocio do Conselho era uma praça com um pelourinho ao centro com a Casa da Câmara e onde se realizava uma feira semanal e uma outra anual de grandes dimensões era a partir desta praça que nasciam as vias de acesso umas que se dirigiam para a Norte para as Travessias do Douro e outra na direção de Castro Daia e virando aqui à direita pela Rua do Castelinho vamos dar exatamente na Porta dos Figos de onde começámos este percurso e nesta curva que acabamos de fazer se repararem ao alto e frente vem a Torre dos Figos que está a ser requalificada e reconstruída porque era um elemento importante da muralha e aqui vemos a Praça do Comércio em sentido contrário portanto com a ligação à Rua de Almacave que há pouco subimos damos um salto à Baixa de Lamego onde se desenvolveu o Rocío da Sé Lamego tem o estatuto de cidade episcopal com bispo desde o século VI durante o domínio suevo e depois visigótico é nesta época que provavelmente surge uma igreja dedicada a São Sebastião no local onde vemos a atual catedral esta diocese foi interrompida durante os 300 anos da ocupação árabe até a reconquista definitiva de Fernando Magno em 1057 em 1191 Dom Sanches I restabelece a diocese de Lamego contando parte da cidade à Sé por este diploma os bispos e o cabido tinham o domínio senhorial sobre uma importante área envolvente do castelo que tinha a Sé como polo ordenador a partir daqui Lamego ficava a ser governada por dois poderes e duas jurisdições a Conselhia no Burgo na parte alta da cidade e a Eclesiástica no Couto na parte baixa da cidade esta Sé Românica foi edificada entre 1129 e 1191 nos reinados de Dom Fonso Henrique e Sanches I e completamente alterada ao longo dos séculos da primitiva Sé Românica apenas ficou a Torre Cineira a sua fachada a sua fachada principal foi reconstruída entre 1508 e 1515 e é de estilo gótico tardio o claustro foi reconstruído e ampliado entre 1551 e 64 tem forte influência do estilo renascentista o corpo da igreja transsepto e capela mor foram completamente reconstruídos entre 1737 e 1771 a primeira fase dessa obra incidiu nas naves cujas abóbadas foram pintadas por Nicolau Nazoni no estilo trembleu ou em português ilusão de perspetiva em volta da catedral temos por um lado as ruas antigas e estreitas com alguns edifícios históricos como por exemplo a casa do poço com duas janelas com um estilo único uma mistura de manuelino com figuras em relevo do século XII ou na rua da pereira a casa dos condos da Reiroz do início do século XVII a rua dos Fornos que era a antiga rua do Diado porque era onde ficava a casa do Dião da Sé que é o Eclesiaste que dirige o capítulo ou a Assembleia da Sé aqui à direita a casa dos Mores do século XVII julga-se que a denominação Mores advém do facto de aqui terem residido alguns capitães Mores de Lamego e aqui estamos no que era a antiga Praça da Sé digamos que é a parte monumental de Lamego à direita o edifício do antigo passo episcopal um passo do século XVIII que alberga o atual Museu de Lamego Este museu abrange o período que vai desde a presença romana até os nossos dias com realce para o período da Renascença e em frente temos um majestoso edifício que é o Antigo Seminário que teve a origem no Colégio de São Nicolau do século XVI O atual edifício é de 1800 portanto já do Barroco Tardio Temos também o edifício onde funcionou o Hospital da Misericórdia até 1892 e que é o atual Teatro Ribeiro Conceição Outra rua importante do lado sul da Sé é a atual Rua Direita antiga Rua dos Palhares que era até o século XIX a rua de entrada para quem entrava na cidade vinda do sul No final do século XIX foi aberta esta rua Macário de Castro de traçado reto que desviou o trânsito pela Cabeceira da Sé Na Rua Direita vemos uma antiga casa do século XVI com gárbaras de canhão e um alpendre no topo apesar do mau estado não deixa de ser uma casa importante E seguindo pela mesma rua de Macário de Castro temos mais adiante a Casa das Borolhas de uma das mais antigas famílias influentes de Lamego Castos e Fonsecas Fonsecas Coutinhos Esta casa foi construída em 1771 sobre uma mais antiga do século XV Aqui viveram por exemplo o Alcaide Moro de Lamego no tempo de D. João I o Bispo da Guarda o Arcebispo da Sé de Faro entre outros A cozinha é a parte mais antiga da casa com abóbadas e colunas do século XV O seu imenso jardim divide-se em dois setores um geométrico estilo barroco e um romântico de caráter mais natural e orgânico Mais abaixo na esquina com o bairro da ponte fica a Capela do Desterro Por fora mais uma capela mas por dentro ultrapassa as nossas expectativas coberta com uma riquíssima talha dourada do século XVIII Cinco telas de influência italiana desta capela estão no Museu de Lamego E mais adiante subindo na direção do Mosteiro Santa Cruz vamos encontrar duas casas brazonadas E vocês já devem se estar a perguntar porquê tantas casas brazonadas em Lamego Porque estas famílias tinham também quintas em volta de Lamego onde se produziu o famoso Vinho Generoso de Lamego Este vinho era exportado desde o século XV para a Europa No século XVII há um boicote dos ingleses aos vinhos franceses Os ingleses passam a consumir os vinhos portugueses O vinho de Lamego é então exportado em grandes quantidades e dá-se o primeiro ciclo de prosperidade da cidade Estes vinhos generosos de Lamego são os antecessores do famoso Vinho do Porto O termo Vinho do Porto surge em 1675 por ser armazenado e embarcado no Porto E em 1678 com a sugestão da adição da água ardente para que o vinho aguentasse o transporte de longas distâncias é que se descobre a receita característica do amadurecimento do vinho do Porto E terá sido através de um mercador inglês que o vinho generoso de Lamego passou a ser conhecido e comercializado em Inglaterra como vinho do Porto Este mercador que vivia então em Viana do Castelo viajou a determinada altura por Terras do Douro e ficou hospedado aqui no antigo Convento de Santa Cruz em Lamego No final de uma magnífica refeição foi-lhe oferecido um sabroso vinho de sobremesa que estes frados colhiam num couto seu ou quinta Ribeirinha do Douro Este mercador inglês gostou do vinho e regressou a Lamego desta vez para comprar alguns almudos do precioso Néctar O Santuário da Nossa Senhora dos Remédios é o Ex Libris da cidade de Lamego Aconselho a verem o último vídeo para verem a história deste santuário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto